Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje trouxe alguns companheiros para a nossa bruxinha Camila. Hoje vamos aprender a fazer estes lindos ratinhos, uma vassoura, um gatinho preto que é o seu companheiro e abóboras para enfeitar todo o cenário de Halloween. Então fique comigo até o final, vou deixar os moldes na descrição do vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto